Olá pessoal, tudo bem? Você conhece o Paquita da ditadura? A gente vai te apresentar aqui agora. Fique aí até o final, um vídeo bem curtinho, porque é muito engraçado, muito engraçado. Você conhece o Hamilton Mourão, não conhece? Antônio Hamilton Mourão, o general da reserva, que dá um trabalho danado, atrapalha pra caramba esse país, tá certo? Foi eleito senador da república lá no Rio Grande do Sul e acabou se transformando em uma das lideranças da extrema direita brasileira. Nas redes sociais, no Twitter especificamente, ele foi chamado por um internauta de Paquita da ditadura. Não gostou. E quando você não gosta de um apelido, você lembra quando era criança, quando você não gosta de um apelido, a coisa pega, mas pega mesmo. Olha a reação aqui da galera no Twitter. Vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera. Mourão recebe apelido Paquita da ditadura e vira meme na internet. Vice-presidente anda ultimamente nostálgico com o período da ditadura militar e alertando sobre a fantasiosa ameaça comunista. Olha a imagem. Olha o meme. Não ficou legal? Reprodução Twitter. E tá aqui a matéria. O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão do Republicanos, que saiu em defesa dos atos golpistas e recentemente alertou sobre a fantasiosa, abre aspas, ameaça comunista do país, rendeu memes e entrou para os assuntos mais comentados no Twitter após bloquear um perfil que o apelidou de Paquita da ditadura. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o internauta Jackson Lennon postou uma montagem de Mourão vertido de Paquita e um trecho da música Paquitas, da Xuxa Meneghel. E aqui a reação do público. Olha o Chico Pieiro aí. Paquita da ditadura? Eu sabia de Tchutchuca de Capitão. As duas são boas. Olha aqui. Paquita da ditadura? Isso aqui é a mesma. Olha aqui o César Calejom. Paquita da ditadura? Olha aí o meme. Olha outros memes. Paquita da ditadura é a Xuxa do nazismo. E esse que a gente colocou aí. Sério que o Mourão não quer ser chamado de Paquita da ditadura? Então, tá aí uma matéria hilariante. Paquita da ditadura. O Mourão. Tá certo? Então é isso. Todas as vezes que surgir uma oportunidade pra gente zoar com esse tipo de general de pijamas que atrapalha o país, como a gente sempre fala aqui no canal, a gente tem que aproveitar. Escreva seu comentário. Vamos debater. Muito obrigado e até o próximo vídeo.